E Deus me lembrou a palavra de Josué, não sei quem já teve oportunidade de ler o livro de Josué na Bíblia, e Josué capítulo 1, Deus por três vezes, só no capítulo 1, presta atenção nisso, por três vezes, só no capítulo 1, Deus fala para Josué, Se forte, esforça-te, tem de bom ânimo e não fica com medo, esforça-te, ou seja, faz esforço, você tem que fazer, não desanime, tem de bom ânimo, fica animado e tem coragem, fica sem medo, então esforço, ânimo e coragem, anota isso aí, esforço, ânimo e coragem, são três coisas que Deus não pode fazer por Josué e nem por você, você tem que fazer, Deus nunca vai se esforçar por você, Deus nunca vai ser corajoso por você, corajosa por você, e Deus nunca vai ficar animado por você, isso são coisas que você precisa produzir, o que Deus deu para Josué? Deus deu a missão, Deus deu a missão para Josué, Josué, isso aqui é muito lindo, que ele fala em uma frase, ele define a missão de vida de Josué, Josué, você fará herdar a terra prometida ao povo de Israel, você fará herdar a terra prometida ao povo de Israel, em uma frase, deu a missão de vida do homem, então quem te dá a visão de futuro é Deus, quem te dá a missão de vida é Deus, agora, quem realiza isso é você com esforço, ânimo e coragem, está na Bíblia, Tiago, então você está querendo dizer que se eu não me esforçar, se eu não tiver ânimo e se eu não tiver coragem não vai acontecer? Bom, Deus pode fazer qualquer coisa, Deus é soberano, Ele é Deus, se Ele quiser realizar, ainda que você não faça, Ele realiza, mas pela lógica bíblica, pela lógica bíblica, você vai estar em extrema desvantagem, você vai estar em extrema desvantagem se não se esforçar, ter ânimo e coragem, não dá mais para a gente viver uma vida sem resultado, para isso acontecer, você, presta atenção, para isso acontecer, você precisa se esforçar, ter coragem e não desanimar, mas presta atenção nisso, tem que ter coragem para estar se expondo na internet, tem que ter coragem para subir e falar para uma multidão, tem que ter coragem para escrever um livro, sabendo que você pode ser criticado para sempre ou elogiado, se você quer vencer, você tem que ter coragem, se você quer avançar na vida, você precisa ter coragem, ânimo, coragem, ânimo e não retroceder, não pensar em olhar para trás, Tiago, mas é muito difícil, é muito difícil, a vida não é fácil não, se alguém te falou que a vida é fácil, me dá o nome dessa pessoa, eu quero entrevistá-la, a vida é difícil, você pode estar com dinheiro ou sem dinheiro, a vida é difícil, como vocês sabem, eu sou mentor de muita gente influente, muitos desses têm muito dinheiro e a vida é tão difícil quanto, é claro que o dinheiro facilita algumas coisas, a preocupação dessa pessoa, o problema dela com certeza não é pagar o boleto, alguns de nós aqui estamos preocupados com os boletos que vencem essa semana, quem tem dinheiro não dá, essa não é a preocupação, mas tem outra, outras preocupações, é preciso ter coragem, é preciso não desanimar, isso Deus não te dá, isso Deus não te dá, é ao contrário, ele pede para você ter, ser forte e corajoso, tem de bom ânimo, esforça-te, tenha bom ânimo, eu vou estar contigo por onde quer que andares, ele falou para Josué, então, ele não falou para Josué, Josué, ora mais que eu te dou coragem, Josué, ora mais que eu te dou ânimo, Josué, me busca mais que eu te dou força para você se esforçar, não, ele falou assim, você tem de bom ânimo e coragem, porque a missão eu já te dei, você vai fazer, dar a terra prometida ao povo de Israel, toma a missão, agora tenha coragem, bom ânimo e realiza, Deus te dá a visão e a missão, Deus te dá a visão e a missão, mas quem realiza, é somente quem tem coragem e ânimo, para acreditar no que Deus falou e ir lá e realizar, estou cansado de ver pessoas só sonhando, cansado de ver pessoas só planejando, é preciso ter coragem, para não levar os seus sonhos para o túmulo, porque você pode ser um sonhador, uma sonhadora, você pode receber tanta coisa de Deus, mas se não tiver coragem para tirar do papel, se não tiver coragem para realizar, você desaparece, você vai para o túmulo com todos os projetos, você vai para o túmulo com todos os seus planejamentos lindos e incríveis, coragem, ânimo, ânimo, se você aprender a ter coragem e ânimo, isso está em você, não fica terceirizando, não fica falando que a culpa é do fulano, da fulana, o que Deus, se você entender que é tempo de você recobrar o ânimo e a coragem, você vai mais longe do que você imagina, você vai mais longe do que você imagina, e você vai mais longe do que você imagina,